Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje trago algo muito especial para vocês, a psicografia da grande apresentadora e cozinheira, do Palmirinha, enviada para o nosso e-mail no dia 25 de outubro de 2023 do Médium, é Marcos Luiz Mendoza de Salvador, Bahia. Alguns podem considerar esta comunicação como precoce, mas é importante ressaltar que, de acordo com obras significativas como Evoses da Outra Margem e Evolteia de Chico Xavier, é comum que os espíritos se comuniquem após sete ou até mesmo cinco meses após o desencarne, independentemente do período. É crucial compreender que o conceito de tempo no plano espiritual difere do nosso mundo terreno, como sabiamente esclarecido por André Luiz em É Nosso Lar. O umbral mencionado no mesmo livro não é um local de castigo, mas sim uma esfera onde a mente é direcionada no momento da passagem, sendo o arrependimento o critério vital para transcendê-lo. Antes de explorarmos mais a fundo essa psicografia, gostaria de fazer um pedido especial. Peço a todos que desejam se unir à nossa corrente de orações que deixem seus nomes. Se você está enfrentando desafios, questões familiares complicadas ou lidando com vícios, como tabagismo, álcool ou outras substâncias, por favor, compartilhe o nome seu ou de seus entes queridos nos comentários desse vídeo. Juntos, poderemos direcionar nossas preces para todos vocês. Agora sem mais, vamos à carta da nosso irmão. Escrevo-lhes de um lugar onde o riso ecoa em cada esquina e a alegria é a receita principal. Aqui estou, do outro lado da vida, ou como costumava dizer, do ladinho de Deus. É difícil acreditar que já não estou mais aí com vocês, mas quis compartilhar umas palavrinhas, afinal, não consigo abandonar meu jeito ó, coisinha mais linda e de ser. Minha passagem por essa terra foi como uma receita de bolo da vovó, cheia de ingredientes, algumas pitadas de dificuldades, mas, no final, um sabor que ficará eternamente na memória de todos. Nasci em Bauru, um tico de italiano, um toque de baiano, e com o nome Palmira Neri da Silva, que mais tarde se transformaria na famosa palmirinha. Mamãe italiana, papai baiano, e já desde cedo, a vida me apresentou agridoces surpresas. A relação conturbada com minha mãe, as surras que eu levava, mas o colo acolhedor do meu pai, o amado Felipe Neri, sempre me resgatava. A vida, como um bom prato, teve suas fases de fervura intensa, mas a bondade de uma senhora francesa, que me adotou quando a coisa apertou, deu um novo tempero à minha jornada. A vida amorosa também teve seus altos e baixos. Casei aos 19 anos, e nos primeiros anos, o casamento foi como um prato bem condimentado. No entanto, com o tempo, os sabores azedaram, e as agressões do meu então marido trouxeram uma pitada de amargura. Mas, como uma verdadeira chefe da vida, não me deixei abater. O divórcio veio, e com ele, a necessidade de sustentar minhas três filhas. Foi aí que a cozinha se tornou meu refúgio e também meu trampolim para a fama. Doces e salgados que encantavam paladares, e o convite da querida Ana Maria Braga, que me lançou para todo o Brasil na TV. A Gazeta, o canal fechado, e até uma participação no cinema com a mulher que temperou com alegria. Quem diria que uma cozinheira de casa faria tanto sucesso? E assim, aos 91 anos, decidi fechar o livro dessa vida tão rica em experiências. Os problemas renais me chamaram para um novo banquete, e aceitei de bom grado. Deixo para trás três filhas, seis netos, e seis bisnetos, todos carregando um pouco do meu tempero. Quero agradecer a cada um de vocês que riu comigo, que compartilhou momentos na cozinha e que, de alguma forma, sentiu meu abraço apertado através da tela. A vida é como uma receita, com ingredientes únicos e sabores inesquecíveis. Continuem cozinhando com amor, rindo muito, e nunca se esqueçam, a vida é um banquete, e a gente precisa aproveitar cada sabor. Com carinho, é Palmira Nery da Silva Onofre. Mas e vocês, o que achavam dessa grande vovozinha? Serecordam dela? Comente, emitam a sua opinião que é fundamental para nós. Lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais denegrir nenhuma religião ou credo. Pois aqui todas as religiões e pessoas são muito bem-vindas. Sintam-se em casa. A história de Palmirinha, uma mulher que, ao longo de 91 anos, tecia a tapeçaria de sua vida com fios de superação, paixão pela culinária e uma pitada generosa de bom humor. Sua jornada, iniciada em Bauru, São Paulo, no dia 29 de junho de 1931, ganhou contornos tão singulares quanto os sabores dos pratos que preparava. A infância de Palmirinha foi marcada por desafios, com uma mãe severa e um pai afetuoso que, ao perceber as dificuldades enfrentadas por sua filha, a resgatava com carinho. O episódio doloroso de quase ser vendida por sua própria mãe revela as crueldades que marcaram os primeiros capítulos de sua vida, mas a intervenção do pai, apelido dando-a carinhosamente de polaquinha, trouxe uma luz de compaixão a esse cenário. A trajetória de Palmirinha tomou um rumo mais acolhedor quando uma bondosa francesa a adotou, proporcionando-lhe cuidado e educação como se fosse sua própria filha. No entanto, as nuvens negras da dificuldade voltaram quando a mãe biológica alegou que a filha havia sido raptada. O retorno ao convívio materno trouxe novos desafios, mas Palmirinha enfrentou-os com a mesma resiliência que mais tarde marcaria sua carreira. Os primeiros anos do casamento de Palmirinha foram repletos de felicidade, mas, infelizmente, o relacionamento azedou com o tempo, marcado por agressões. No entanto, o divórcio não a abateu. Com três filhas para sustentar, ela encontrou na cozinha não apenas uma forma de sobreviver, mas de prosperar. Seus salgados e doces encantaram paladares locais, ganhando a atenção de Ana Maria Braga nos anos 90, que a lançou para o estrelato na TV. Seu carisma e talento inegável conquistaram o público e Palmirinha brilhou na TV Gazeta por mais de uma década, apresentando o programa ETV Culinária. Mais tarde, com o e-programa da Palmirinha em um canal fechado, sua presença calorosa e suas receitas saborosas continuaram a encantar os espectadores. Até mesmo o cinema rendeu homenagem a essa figura icônica em 2017, com sua participação especial em A Mulher que Temperou com Alegria. A notícia de seu falecimento em 7 de maio de 2023, devido a complicações renais, marcou o término de uma era, mas seu legado transcende a despedida terrena. Três filhas, seis netos e seis bisnetos carregam consigo não apenas a carga genética, mas a herança de uma mulher que transformou a cozinha em seu palco e inspirou gerações a apreciarem os prazeres da culinária com amor e alegria. Ao fecharmos o livro da vida de Palmirinha Nery da Silva, é impossível não perceber que sua história vai além dos ingredientes e receitas. Sua conclusão terrena é apenas um capítulo, pois o aroma de suas criações continua a pairar nas cozinhas, e seu riso, eternizado em programas de TV e na memória de seus fãs, ecoa como uma canção animada. Assim, enquanto nos despedimos fisicamente de Palmirinha, sabemos que seu espírito continua a adocicar o universo com seu carisma e energia vibrante. Que sua jornada na eternidade seja um banquete de alegria, onde ela possa continuar temperando com sabedoria, amor e risadas, perpetuando o legado de uma mulher que, ao saborear a vida, deixou para trás um cardápio de inspiração e felicidade. Com carinho e gratidão, aqueles que foram tocados pelo sabor único de Palmirinha. Obrigado por chegar até aqui. Já, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e sua família.